E um ato organizado por familiares e amigos do menino Edson Davi Silva pede respostas sobre o desaparecimento da criança que completou um mês neste domingo. Faixas e cartazes tomaram o calçadão da Barra da Tijuca neste domingo. O protesto foi para cobrar respostas do paradeiro de Edson Davi, um menino de seis anos que desapareceu desde o mesmo ponto da praia. Eu preciso saber onde meu filho está, o que aconteceu com ele, o que está acontecendo, quem está com ele, por que levaram ele. É terrível. O sumiço do menino Edson Davi completou um mês neste domingo. A família acredita que ele tenha sido vítima de rápido. Já a polícia trabalha na linha do afogamento. As câmaras, o lugar onde está morto, não pega ela e nem pega eu correndo. Não pega eu correndo. O meu filho, onde alguém levou ele, ele não vai ser visto. Não vai ser visto, com certeza. Ele subiu para essa escada, posto 4, entendeu? E dali desapareceu. Neste domingo, a polícia descartou a possibilidade da alçada encontrada na praia da Barra da Tijuca ser do Edson Davi. Segundo os peritos, o material coletado não é humano. As últimas imagens de Edson Davi, conseguidas pela polícia, mostram o menino no quiosque dos pais. Era perto das 5 da tarde. Depois disso, a família não conseguiu novas pistas sobre o que teria acontecido. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros segue investigando o caso. A Delegacia de Descobertas de Paradeiros